Olá! Gostaria de falar com vocês sobre a doação de sangue, que é um ato desinteressado de amor ao próximo. Mas sabia que ele pode ser também benéfico para você? Primeiro, será feito um check-up gratuito de saúde em você. Segundo, doações de sangue regulares ajudam a manter o nível do ferro em sangue. O ferro, que é importante para o corpo, também é responsável do dano oxidativo, que é o principal culpado do envelhecimento das doenças cardiovasculares e dos acidentes vasculares. Terceiro, uma doação de sangue queima até 650 kcal, o que pode ajudar no seu controle de peso, considerando que você pode doar cada dois a três meses, dependendo da sua saúde. Quarto, os níveis de ferro elevados estão associados ao aparecimento do câncer, então é importante mantê-los controlados. E finalmente, você terá a satisfação de ter ajudado o próximo. Pense que de cada doação de sangue, cada bolsa de sangue, podem ser extraídos até quatro componentes, hemácias, plasma, plaquetas e criolebulinas. Assim, você com uma doação poderá ajudar até quatro pessoas. Pense nisso e veja doar sangue. Tchau. Tchau. Tchau.